Um classe B como você nunca estaria nessa nave. O senhor está aí! Que bom que está a salvo, mestre! Oh, tudo bem, Genos? Já terminei. Vamos pra casa? Conseguiu derrotar o líder deles? Consegui. Ele era bem forte, viu? Acho que o mais forte que eu já enfrentei. Entendo. Então, sem o senhor, mestre, a profecia sobre a destruição da Terra teria se tornado real. Eles estão me ignorando? Não. Esse papo de profecia não dá pra acreditar nisso. Esperem aí! Eu não sei como você fez. Conseguiu entrar na nave sozinho? Você é só um classe B. Como você atreve a se meter assim? Eu não precisava de você. Podia ter cuidado disso sozinha. Careca, serra, belada, pouca telha, cabeça de abacate. Oh, Genos, está na hora do show. Senhor, cala a boca. Vê se dá no pé, porteira de maquete. Vai que é tua, Genos! Imperdoado. Vai ficar me zoando, né? Eu sou mais poderosa que você, lata velha. Acorda, Genos! Quem é você na fila do pão, careca?